Vamos começar aqui a palestra sobre arte digital, com o Luciano Cury, que é da Band, do canal Arte 1, e o Almi Almas, que é da Escola de Comunicação e Arte da USP, que é também um cara que gosta de experimentar no audiovisual bastante, e vai ser bem bacana. Quem quiser, já se aproximando aqui, está dada a largada. Vamos primeiro começar com o Luciano. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ficar por aqui mesmo, fazer mais um talk mais informal. Bom, vou passar aqui um clipezinho rápido, só para... Vamos ficar mais no canto aqui. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Boa noite. Meu nome é Luciano Cury. Eu sou diretor de conteúdo desse canal Arte 1 e diretor de criação lá da Band. Enfim, sempre tive um envolvimento muito grande com tecnologia. Fiquei sempre entre televisão, cinema, design, música. Acho que valia a pena até contar um pouquinho desse princípio da entrada no mundo que começava a ficar bastante multimídia, porque é uma passagem muito interessante. Muitas coisas que a gente está vendo hoje acontecerem aqui, há 30 anos a gente via nascer, ou até mais. Acho que o conceito disso vem de muito antes. Esse ano eu fiz 50. Há 30 anos eu tinha 20 e ficava... Estaria, se houvesse Campos Part, eu estaria aqui com vocês aos meus 20. Acampando, claro. Era uma época estranha, porque era uma época que tinha um negócio chamado reserva de mercado na área de informática. Então, praticamente tudo que a gente fazia era completamente a rigor, era ilegal, mas era a única maneira de a gente conseguir estar conectado com o mundo. O acesso a absolutamente tudo era impossível, era dificílimo. Um pouco antes disso, o meu primeiro computador foi um Apple II, eu já comecei a fazer animação com um Applezinho e depois eu tive uma amiga que era um computador muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, o meu amigo foi o primeiro a quebrar no Brasil e não tinha quem consertar-se. Daí, na época, tinha uma empresa que chamava Unitron e eu descolei um cara que era engenheiro do Unitron, ele falou, deixa eu ver seu computador. Ele passou ali numa máquina, descobriu que tinha uma trilha corrompida ali, fez uma ponte, que a gente conseguiu consertar ele para mim. Bom, durante um bom tempo, toda a grana que eu ganhava, eu saía, tinha que sair, ia, pegava, juntava, pegava um avião e ia para fora, para ver o mundo de perto, porque aqui a gente estava bastante longe. Tinha coisa acontecendo no Brasil, tinha coisa no universo da arte e também da arte digital e da arte interativa acontecendo no Brasil, mas era muito pouco. lá fora, em outros eventos que até existem até hoje, como SIGRAPH e tal, você conseguia ver muito de tudo. Aqui a gente via um pouco de pouco. Bom, nessa época a gente ia para essas feiras e podia assistir ali palestra do Mandelbrut, falando sobre fractais, do Jim Blyn, falando de como que ele fez os filmes ali para o Cosmos, para a série Cosmos, tinha uns caras da Universidade de Utah, um cara que inclusive foi professor do Jim Blyn, que era o David Evans. Esses caras tinham sistemas que depois começaram a vender para fazer simulação militar e venderam também para a indústria científica, utilização científica. Nessas feiras a gente tinha uma experiência bastante intensa com arte interativa. Eu me lembro que uma delas, por exemplo, a gente entrava numa arena com meia dúzia de câmeras digitalizando a sua imagem ao entrar nesse espaço. À medida que a gente se movimentava, cada movimento seu, o resultado da digitalização de cada câmera remetia a um grupo de instrumentos e o seu movimento regia uma orquestra. na época era uma experiência interativa muito rica. A gente começou a ver também o começo da realidade virtual. É engraçado como hoje ela se aproxima da gente de uma maneira bastante forte. Aqui mesmo acho que tem uma série de eventos voltados para a realidade virtual. mas, putz, há 30 anos a gente via nascer e indo nesses espaços dava para brincar um pouco com esses sistemas. Além dos óculos que já existiam e a gente podia ter uma imagem tridimensional, que é a essência da imagem tridimensional, é mandar uma informação para cada olho. Então já existiam os óculos, existiam luvas que a gente calçava e a gente podia pegar os objetos nesse espaço virtual. Outras interfaces ali, tinha um negócio que se chamava Spaceball. Era como se fosse um joystick, mas era uma esfera sensível à pressão. Então você empurrava e manipulava objetos como se você estivesse também pegando. E tudo isso, enfim, no espaço virtual. E, como eu disse para vocês, durante muito tempo, toda a grana eu depositava nessas viagens e tentava me aproximar desse universo. Eu me lembro que, no começo dos anos 90, uma vez eu tive um trabalho meu selecionado por uma galeria de arte digital em Mônaco. E, chegando lá, tinha também uma grande demonstração de realidade virtual e a gente podia manipular ali os brinquedos. Um deles, a gente entrava num sistema e podia pintar, mas era que nem o Photoshop versão 1.0. Se tinha uma tela ali, era como se fosse uma tela de colorir, mas num espaço virtual você ia lá e ia pintando esse livro de colorir, escolhendo as cores e fazendo como preferisse. Tinha um outro que você saia andando de bicicleta, era uma bicicleta ergométrica que você ficava pedalando, enquanto isso o óculos ia te dando uma paisagem. Tinha um outro que você subia num palco, pegava uma guitarra, embaixo tinha uma plateia imensa, você ficava tocando guitarra para essa plateia. o som não era você que fazia, mas você tinha a sensação de estar em cima de um palco. Ou seja, eram experiências interativas já de um mundo completamente digital e que a gente via há 25, 30 anos. Hoje está tudo muito, muito, está tudo acontecendo de verdade. É engraçado porque a projeção que eu fazia há 30 anos, sobre tudo isso que eu via, é de que em 5 anos o mundo ia ser completamente diferente. E levaram praticamente 30 para essas ferramentas chegarem de uma forma efetiva acessível, porque não eram e durante 30 anos também não foram acessíveis. Mas a gente tinha a possibilidade de ver pelo menos experimentalmente. Bom, no Arte 1, a gente desenvolveu recentemente uma série específica voltada para arte e tecnologia. A gente tem outros conteúdos também que envolvem todo tipo de tecnologia. a gente faz uma cobertura permanente do cenário da arte brasileira, mostrando muito daquilo que se faz, incluindo também a tecnologia na arte. Ou a arte usando tecnologia. é que a palavra tecnologia também, especialmente quando você está falando de arte, ela é na arte, arte cinética, por exemplo, ela usou uma tecnologia em várias épocas que podia ser considerada uma revolução naquele momento. No começo dos anos 70, houve trabalho de artistas, o Valdemar Cordeiro, fazendo um trabalho pioneiro, usando também a tecnologia daquela época no campo artístico. No Arte 1, a gente trouxe também, até no final desse clipe, tem uma cena de coreografia usando projeção anamórfica, que é uma coisa que também, e tudo isso daí, assim, traqueado, você fica com o espaço virtual traqueado, sendo que toda manipulação do espaço sugere uma tridimensionalidade que de verdade não existe. como aquela coreografia na abertura das Olimpíadas, que os bailarinos foram atravessando todo o campo de um lado para o outro, pulando prédios e cubos, né? A projeção anamórfica. Detalhe disso daí é que a câmera tem que ficar em um lugar muito bem estudado, porque se você estiver olhando de outro ponto de vista, você nunca vai enxergar aquilo ali. Enfim, um pouco dessa série que a gente fez no Arte 1, ela é uma série que a gente tentou abordar todos os temas, não especificamente a arte visual, mas também o uso da tecnologia na moda, e ali nessa série ela traz, por exemplo, um negócio que a gente não gostaria que se perdesse, que as pessoas esquecessem, que foi um desfile do Junacal, um super estilista brasileiro que fez todo um desenho com roupas de papel cortadas a laser, né? Era um negócio incrível. Na área de performance, literatura, design, na música, mas na música também a gente via muito de tecnologia com o John Cage ali nos anos 60, 70, e era uma coisa que talvez surpreendesse até mais do que hoje, né? O que eu tô querendo dizer é que, enfim, acho que especificamente no campo da arte, depois de todo o uso da tecnologia, a gente se questiona, sim, sobre aonde que tá a ideia, aonde que tá, qual que é a proposta, por quê? O uso da tecnologia pela tecnologia já não fascina tanto quanto fascinava há 30 anos, né? Há 30 anos a gente, sim, olhava e falava assim, putz, tudo isso daqui é muito inacreditável. Hoje a gente já se acostumou e a gente volta pra origem. Qual que é a ideia? Porque a tecnologia, ela praticamente, ela voltou pra um lugar muito interessante que é a serviço, sim, do conceito, da ideia e é isso que a gente valoriza. No começo dessa semana, até falando um pouco mais sobre essa experiência anterior ali, com esses sistemas interativos que usavam a realidade virtual, eu rodei um trabalho experimental junto com a São Paulo Companhia de Dança. Não foi um projeto do canal, foi um projeto pessoal, junto com o pessoal da Panograma, que é uma empresa de realidade virtual, de um amigo que a gente trabalha, músico, produtor musical, que é o João Marcelo Bôscoli. A gente fez juntos ali um projeto com a Inês Bogé, da São Paulo Companhia de Dança, e a gente criou uma coreografia 360, feita por uma plateia central, em realidade virtual. É uma obra pra poder ser assistida por milhares de pessoas, sendo que cada espectador, ele é toda a plateia que ficaria no centro da coreografia. E a coreografia a gente rodou nessa segunda lá na OCA, precisava de um espaço grande, 360, e a gente quis inicialmente um espaço bastante neutro para poder ficar concentrado na obra mesmo. e principalmente no estudo da linguagem, no estudo dessa narrativa, de como que a gente conduz o espectador num espaço 360 graus. Isso daí é feito através do movimento, sendo que a pessoa pode olhar para qualquer lado. Como é que ela vai seguir a coreografia que o coreógrafo desenhou? A verdade é que as pessoas podem perseguir várias coreografias, mas existe uma narrativa central. E foi um desafio muito bacana. E foi principalmente uma... Foi incrível, depois de 30 anos, brincar com isso e, ainda que experimentalmente, de uma forma tão simples, tão fácil e tão acessível. Para finalizar só esse trecho, eu queria mostrar um outro filme, que é de uma empresa holandesa, que fez até um trabalho recentemente aqui no Brasil, lá naquela mostra que teve no Hospital Matarazzo, eles trouxeram uma instalação deles. E depois eu fui para a Holanda o ano passado e fui conhecer essa empresa e eu vi que eles tinham uns filmes que eu pedi para eles emprestarem para a gente exibir no canal Arteon. E esse filme, ele mostra umas... a empresa chama Studio Drift. Eu depois recomendo que vocês entrem na internet para conhecer esse trabalho deles. Esse daqui é um pouco do tipo de filme e de experiência que eu quero levar para o público do nosso canal. Hoje, tá? Envolve robótica, design... Apesar de uma empresa de design, hoje o que eles criam realmente são obras e performance que eles exibem no mundo inteiro. nos principais museus do mundo. E aí o o o o Quando você entra nessa empresa Aqui nesse estúdio O que eles tem lá São vários designers Muita gente Programando Construindo as peças Usinando as peças E eles tem um trabalho todo voltado Para a integração Da tecnologia Nas obras deles Da tecnologia com a natureza Bom Acho que é isso Professor Muito bom Acho que é O Luciano falou um negócio Bem interessante Porque Eu também venho dos anos 80 Começo lá nos anos 80 Também A trabalhar com cinema Com videoarte Com experimentações E por coincidência Também fiz muitos trabalhos Com a Amiga Eu trabalhei com a Amiga 500 No final dos anos 80 E com a Amiga 2000 Que a gente fazia Hoje eu estou vendo ali O Juliano A gente tem um estúdio hoje Com cenografia virtual Que inclusive Foi O Juliano Na empresa que ele estava Que fez toda A negociação com a gente E a gente hoje Trabalha com um equipamento De super alta tecnologia De realidade virtual Só que em 1990 Eu estava fazendo Um cenário virtual Usando a Amiga Com rotoscopia Que era feita a unha De verdade Porque o Amiga Era aquela coisa absurda Que demorava horas E tal Mas estava sendo feita a unha Isso tudo para dizer Que realmente Arte e tecnologia Não é um negócio De agora Ele já vem Sendo instituído Dentro da arte Da área do audiovisual Há anos A gente está dizendo aqui Do Amiga do computador Que era Era cabrito importado Porque Tinha reserva de mercado Você tinha que Importar entre aspas Um computador de fora Mas a gente está dizendo aqui De uma tecnologia Já dentro desse mundo Computacional Porque De um tempo para cá A computação Toma conta do audiovisual E a gente começa A utilizar todos os recursos Computacionais E de sistemas De informática Para gerar Linguagem artística Então o que nós estamos falando Aqui hoje A arte e tecnologia Que a gente está chegando aqui Esses trabalhos Que o Luciano mostrou Todos estão dentro Desse mundo Computacional Do mundo dos bytes e bits É esse o nosso mundo hoje Mas se a gente for pensar O cinema foi inventado Há mais de 100 anos atrás A primeira exibição Oficial De um cinema Acontece em 1895 Que se considera Como a primeira Exibição oficial Do cinema Só que em 1895 Quem estava lá Hackeando Um equipamento Que tinha sido inventado Nos Estados Unidos Eram dois meninos Eram dois meninos franceses Deixavam 25 centros Para eles Só que você via Como o Pip Show Você punha A cara ali dentro E você via individualmente O filme Esses moleques Pegaram esse equipamento Hackearam E em vez de projetar Para dentro Eles fizeram Projetar para fora Aí projetaram No lençol E criaram o cinema Quer dizer O cinema Foi uma invenção De os jovens Que estavam Hackeando tecnologia Hoje a gente Pegando isso aí A gente está Hackeando Uma tecnologia No mundo digital E aí a gente consegue Criar coisas Que podem ser Interessantes Dentro Desse mundo De unir Um conceito De arte Com a tecnologia Mas eu acho Que a base Como o Luciano Falou A base Está lá atrás A base É linguagem É como você pensar Uma linguagem Artística Ou como você pensar No nosso caso Aqui Uma linguagem Computacional Usando o audiovisual Ele falou De John Cage John Cage Nos anos 50 Estava misturando Lá com Com o Pike E o pessoal Do grupo Fluxo Criando Performance Utilizando Os equipamentos Disponíveis A tecnologia Disponível Analógica Para criar Efeitos E Dentre eles Por exemplo O Pike No começo Dos anos 60 Ele pega A televisão Que é Uma coisa Totalmente Analógica E Que era um Eletrodoméstico Ele põe a televisão No centro De uma exposição E coloca Ímãs Dentro Em cima Da televisão E do lado O que acontece A esses ímãs O ímã Vai interferir No elétron Que está Batendo Na televisão Consequentemente Aquela imagem Figurativa Da televisão Passa a ser Abstrata E aí ele Cria uma arte Com aquela imagem Abstrata A TV Deixa de ser Um eletrodoméstico E passa a ser Um objeto De arte No museu Quer dizer Isso é As pessoas Estão Hackeando A tecnologia Eu acho Que isso é Interessante A gente pensar Que o arte E tecnologia Quem mexe Com arte E tecnologia Tem que ter Esse espírito Hacker Ele Hackeou Inicialmente De forma Totalmente Analógica Ele pegou O Ímã E Interferiu No sistema Analógico E depois Lá pra frente Com outro Engenheiro Ele criou Um Vídeo Sintetizador Que era Um mix De analógico Com digital E já Entrou Dentro Dessa Coisa O que eu Acho Que existe Tudo São Possibilidades De você Criar Pensando Na linguagem Eu vou Pedir pra você Pra pôr Aquele Preze Eu vou Mostrar O Preze O Preze Eu vou Mostrar Um pouco Porque eu Gosto De trabalhar Em conceitos Isso Né Porque o que eu Acho que tem É o seguinte Que na verdade O que a gente Trabalha sempre É com inovação Com linguagem Com técnica Padrões E formatos Né Então Se a gente Tá pensando Nisso E a gente Pensar Que a arte Tecnologia Ela vai Inovar Ela vai Buscar Brincar Com a linguagem Porque o que Tá em jogo No fundo É isso aí A gente Brincar Com a técnica Com a estética E com a poética Que é a maneira Que a gente Tem de criar Poesia E arte Porque tudo isso Vai levar Um estudo De linguagem De como a gente Cria Isso Como a gente Produz Isso Porque no fundo Porque no fundo O que tá em jogo Pra nós Hoje Aqui E isso tem Super a ver Com esse espaço É que essa arte Tecnologia Ela mexe Com a sintaxe Audiovisual Né Porque a gente Mexe com o vídeo Mexe ali Com aquele Aquele jovem Que hackearam A máquina De cinema Como a sintaxe De programação Porque todos Esses trabalhos Que você mostrou Tem uma linha De código De programação Lá atrás Que não é visível Quando você sai Desse mundo analógico Vem por esse mundo digital Tem uma linha De código ali Que não é visível Então é uma sintaxe Que a gente De que aprendeu A fazer cinema Analogicamente Não Entendia Né Porque você Simplesmente Pega uma câmera Dá um Aperta um botão Entra a luz E queima um nitrato Lá e pronto Era isso Agora não Agora a gente vai Põe um Um óculos Ou põe uma projeção Como essa que você Falou da abertura Das Olimpíadas Que tem uma sintaxe De programação Lá tarde Podida Essa sintaxe A gente começa A aprender A brincar Com isso Para criar O que a gente Está fazendo Nossa Já tem só 10 minutos Né Então a gente Brinca com essa Sintaxe de linearidade Audiovisual Com essa Com esse paradigma De planificação Como um fluxograma Computacional Porque a gente Começa a brincar E a juntar Essas duas coisas Para criar Arte e tecnologia Né Porque No fundo Que a gente Está lidando O tempo inteiro É com Um filósofo Chamado Wilhelm Flusser Chamou De imagens técnicas Que a gente Está lidando O tempo inteiro Com imagens Técnicas Que foge Do parâmetro Das imagens Como a gente Estava Conseguindo lidar E a gente Entra no mundo Em que A gente tem Um autor Ou O público Que interage Com aquela obra Como um coautor E que a gente Também pode Chamar isso De um interator Que não é Ele não é O usuário O interator Ele não é O usuário Do computador Mas ao mesmo tempo Ele não é O espectador Do cinema E da televisão Porque ele está Lidando com Essas duas linguagens Esse mundo É o que nos interessa Para a gente pensar Arte e tecnologia Pode tirar Vamos para o Então Eu Eu trouxe Dois trabalhos Três ou quatro Mas acho que o tempo Não vai dar A gente ainda tem Dez minutos Depois tem conversa Ah, depois Já temos conversa Eu vou mostrar Um pedaço De dois trabalhos Ou três Que eu desenvolvi Um Que eu desenvolvi Coletivamente Com alguns trabalhos De coletivos de arte Acho que até o Arte Mostrou uma coisa De coletivos de arte De São Paulo Isso aqui é um cubo Vocês vão ver Como ele vai ser armado Tchau Obrigado. 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 Simultaneamente em cinco telas ao mesmo tempo e com ligações entre elas, eram tudo controladas por sistemas computacionais que criavam esse controle. Vamos ver um outro do corpo 4K. Esse aqui já é um trabalho de 2014 que eu fiz, eu dirigi e eu vou deixar rolar o minuto e depois eu explico. Obrigado. Obrigado. Põe um pedaço do outro, da segunda tela. O 4K, o corpo cineses. Tem o volume 1, o volume 2 e o outro do lado. Não, o outro, o outro. O outro. Vai lá. Enquanto ele põe o que tem desses, é o corpo cineses. Cineses. Esse, esse. Pode pôr esse, deixa eu... O outro. 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 Amém. Amém. Pode parar, pode parar. Bom, esses trabalhos, eles trabalham com telas grandes, com atuação ao vivo. O cineasta, o diretor do trabalho, fica ao vivo, operando e montando esses filmes ao vivo. O que é que torna um pouco mais complicado o 4K, por exemplo, é que aquela dançarina que vocês estavam vendo, que estava a dançarina japonesa de Butô, ela não estava presente no palco, ela estava remota, no outro espaço remoto, e a imagem dela estava vindo ao vivo, sem compreensão, com uma imagem em 4K de resolução. Quer dizer, estava precisando de uma rede acima de 1 gigabit de rede para comprimir e tentar mandar essa imagem sem compressão de uma câmera 4K para o palco, ao mesmo tempo que o palco que estava acontecendo, o capoeirista, dentro da cena. O capoeirista dança com a dançarina de Butô sem ela estar presente no palco, ela está apenas na tela. E ela está ouvindo a música que é feita ao vivo. Então, é toda uma parafernália tecnológica que ele tem sentido para criar uma poética visual, ou uma poesia visual, brincando com a linguagem cinematográfica e televisiva, criando o conceito, usando o conceito de arte e tecnologia, para criar processos de semioses da arte. Luciano, se quiser vir para cá, a gente responde junto aqui. Eu tenho mais coisas, mas não vai dar tempo de mostrar, mas o que eu queria trazer era justamente isso, que em todos esses trabalhos tem uma carga tecnológica grande que ela não está ali simplesmente porque queremos brincar com a tecnologia. Ela está ali porque a tecnologia tem que estar a serviço de um pensamento artístico. e é para isso que a gente cria. Vamos lá, Juliano. Boa noite, professor. Boa noite, Luciano. Muito legal a apresentação de vocês, quando a gente fala de conceito e que envolve a tecnologia. Porque não adianta você ter tecnologia, mas não ter conteúdo, não ter conceito. Porque simplesmente é máquina, é parafuso, é metal por metal. Uma das minhas perguntas, tanto para a parte de pesquisa, como que eu sei que o professor faz, e para você, Luciano, que está na televisão e está vendo essa evolução e participando dessa evolução um pouco mais efetiva, como você vê essa tecnologia de ultra-resolução, vindo agora e sendo proporcionada para o usuário final, para o consumidor final, que está sendo um consumidor cada dia mais crítico. A gente tem visto que a TV aberta, com seus enlatados, estão perdendo o tempo para o BOD, que tem um conteúdo mais recrutado, uma história mais bem trabalhada, e ele é mais direcionado. Como você, ao final da minha pergunta, em síntese, para você, qual o rumo, qual a visão que você tem hoje para desenvolver arte, ou para poder passar um conceito de arte com essa tecnologia? Quais são as premissas que você procura para poder atingir esse público-alvo? Qual o desenho que você faz para você atingir o público-alvo com esse conceito, com o que a gente tem de tecnologia hoje? Olha, eu acho que a minha resposta não é exatamente a melhor no sentido da ênfase da tecnologia. Eu acho que quando você tem uma ideia boa, não importa a tecnologia. É uma coisa que, especialmente a gente que trabalha muito também com jornalismo, veja, quanto mais relevante é a imagem que você está entregando, menos é exigida qualidade. Por quê? Porque é muito relevante. Então, se você tem uma imagem que é completamente exclusiva, extremamente importante para a compreensão do fato, tanto faz se ela foi feita em 4K, 1K, em uma TIC, porta. Ela é importante. Eu acho que durante as Olimpíadas a gente teve a oportunidade de ver muito de transmissão 8K. Algumas provas lá no IDC, no centro ali de mídia das Olimpíadas, você podia assistir a abertura que foi toda gravada em 8K, e algumas provas esportivas também gravadas em 8K. O que eu percebi é que a gente vai ficando muito rigoroso. E, nesse rigor, a gente também começa a encontrar todos os defeitos. Todos os defeitos que a realidade tem. Então, por exemplo, em 8K, se o foco não é impecável, é extremamente incômodo de você assistir. Porque é como se eu estivesse conversando com você e você estivesse fora de foco. Agora, eu acho que o importante para qualquer obra é você ter ali uma mensagem, é você ter uma ideia. e tem um trabalho que eu fiz nos anos 90, que era ali o auge, que eu fiz para a TV Cultura. E era no auge ali do uso da computação gráfica na embalagem de televisão. E eu resolvi fazer em cinema, só em cinema, sem nada. Só em negativo ainda. E foi ótimo. Era toda a embalagem da TV Cultura, tinha umas vinhetas com umas bailarinas, com os peixes, não sei o quê. Mas o peito só em cinema. E, na verdade, é uma coisa que, na época, até pelo contraste, impactou muito. Impactou mais do que todos os tridimensionais e toda a parafernália. Ou seja, qual a ideia? Cada ideia pede uma ferramenta, uma maneira de fazer. Tudo isso é tecnologia. E, professor... Oi. Professor, agora uma pergunta para o senhor. Eu vi, percebi nesse projeto do público, algumas coisas que a gente já está discutindo lá na USP e tal. Eu vejo que a mescla entre o virtual e o real, cada dia está mais saturada. E a gente vem acompanhando que a tecnologia está mais poupada e mais disponível para o usuário final. A gente não está encontrando muita dificuldade. Basta simplesmente você dar um pouco. Na realidade virtual, você vai encontrar vários tutoriais, várias coisas relativas a isso. E o HDR? Como o Luciano falou, a tecnologia só, não adianta. O 8K só, se a gente pensar só em resolução, ele não é o suficiente. O 8K, ele é bom, porque ele tem o 8K, o HDR e o alto frame rate. Quer dizer, tem que ter um frame muito alto. Aí sim, ele justifica. O HDR, ele é importantíssimo, porque ele vai nos ajudar a ter uma dimensão de profundidade de cor que a imagem comum de televisão não dá. E daí a importância de trabalhar com o HDR. Há projetos que vai necessitar de você ter, trabalhar em HDR realmente, porque você sabe muito bem, você sente a diferença entre uma imagem que está em HDR e uma imagem que não tem o HDR. Mas o que, voltando para a questão do virtual e do real, eu até falei com você no ano passado, e a gente está finalizando agora, nós estamos finalizando, usando aquele equipamento que você nos vendeu, com o 360. nós gravamos em 360, levamos para o equipamento de virtual, o Pro7, e nós estamos agora voltando tudo a 360. Então, nós vamos ter um vídeo 360, que ele tem uma parte que é real, e uma parte que entrou nele virtualmente. Isso é uma maneira da gente ir além do que a tecnologia proporciona. se a gente pegar o 360 e colocar tudo real, ele é ótimo, ele faz, mas que tal se a gente colocar um virtual no 360? Isso que foi o que a gente pensou, pela característica mesmo de pesquisa que nós temos. O que a gente está pesquisando é a linguagem e até onde a tecnologia pode ir. E eu creio que o HDR é um passo importante para que a gente possa ter essa sensação de realidade mais forte. Eu acho que só a quantidade de pixels não é suficiente. O Felipe tinha levantado a mão uma hora lá? Oi, muito prazer, eu sou o Miguel. Eu gostei muito da palestra de vocês. Eu sou do interior de São Paulo, e eu saí do colegial tem três anos, tenho terceira aula de faculdade, e eu não fazia ideia de que, até timidei de que isso existia, mas eu nunca tinha visto nada assim. Na nossa região a gente não tem isso, nas aulas de artes do colegial, a gente não teve essa demonstração, até porque eu sou dessa geração, mas eu não sei se é nada, eu achei que a dançarina realmente, ela era real. Na hora que você me contou, eu fiquei realmente assustado. Então eu queria perguntar para vocês, se vocês têm alguma técnica, algum plano, ou alguma estratégia, para tentar trazer isso para a sua nova geração, essa geração mais jovem, e se ela é um possível público para apreciar a arte de vocês, porque eu fiquei chocado aqui. É, mas a gente já está, isso aqui é só jovens. A gente já está aqui, é todo ano que o Salú nos chama, a gente vem todo ano aqui, eu sou um figurinha carimbada do Campus Party, mas, assim, a gente está, o que eu acho, isso é acessível para qualquer um, o que talvez a sua faculdade, talvez precise, sei lá, os professores ou os próprios alunos também, irem atrás e falarem, olha, vamos sair aqui do nosso cantinho e vamos correr atrás, porque existe, e aqui foi público, essas apresentações foram públicas, a gente estava na praça, estava na rua, então, eu acho que, principalmente por isso que eu falei, que tem todo um processo computacional aí atrás, que é muito próximo dessa geração de vocês, a gente, eu odeio esse negócio de falar que a geração que já nasce, como é que chama a palavra? Ah, já é a geração que já nasce com computador, não, eu nasci com computador, o computador é mais velho do que eu, então, eu sou uma geração que já nasceu computacional, acontece que esses trabalhos, sim, eles começam a acontecer bem mais tempo para cá, então, quando vocês nasceram, esses trabalhos já existiam, o pai, que é de 1961, que eu falei da televisão, então, o John Cage trabalhava nos anos 50, né, então, aqui está cheio de jovens, ele está de acesso, a questão não é só você que não teve acesso a isso antes, muita gente não teve. Questões? Você quer responder, Luciano? Não, acho que, perfeito, fica antenado, que está tudo, está tudo rolando aí, perto, se você gostou, pega o fio da meada aqui, acho que de onde veio esses aqui, tem, tem muito mais. esses trabalhos internacionais que o Luciano mostrou ali, são incríveis, tem, sabe, é possível trabalhar também naquele nível, né, ou como é possível também, você pegar uma câmerazinha 360 hoje, estudar a linguagem, o que não dá, isso eu falei desde a hora que a gente colocou ali, é que a tecnologia em si, só pela tecnologia, ela perde o sentido. Legal, agradecer então a vocês aí, por estar vindo, e vamos repetir a dose no próximo ano. Pode transformar seu carro em negócio próprio, agora.